Carnaval 2012, oferecimento Emanuele Colchões, Zinho Móveis e Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes. Com esta dica louca, eu não vou parar, eu vou descer com 16 anos que eu estou aqui e isso é demais. Ser mulher é bom demais. É bom, esse bloco é uma homenagem a todos os indecisos criados quase no nosso mundo. Aí por isso é que acontece o bloco das pecinhas, para a gente revelar a cada um ano. Aí é exatamente nesse carnaval que os indecisos vão tomar uma decisão. É, a gente diz que estamos indecisos, vamos tomar uma decisão justamente indecisos. O que será que aonde está ligado a isso? O que será que aonde está ligado a isso? O que será que aonde está ligado a isso? O que será que aonde está ligado a isso? Menina, vai bater o amor! Foi isso aí, Yasmin? É, na mão de paz, que está no país, filho. Obrigado, Yafi. Até na gostei. Tranquilo. Eu estou aqui com o Juarez, abandonou o navio e veio para as pecinhas. Que coisa boa, né? Que coisa boa, né? Não, não. Eu estou aqui com o Júlio. 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 E aí, eu estou aqui com o Júlio. Eu estou aqui com o Júlio. Já são mais que as pessoas saem à avenida. 14 anos. E a cada ano... A arオíram do Rio de Janeiro... A gente pute a quem tiver a bolso do Rio de Janeiro... Aquele dia em casa... A cor da água. A cor das para o Rio de Janeiro. Hoje em dia se embarca. A CIDADE NO BRASIL